Olá, queridos amigos, daqui é a Maria do Sorrindo para o Mundo e hoje é quinta-feira. Hoje é feriado aqui na Polônia e possivelmente é feriado em outros lugares do mundo também. Hoje celebramos o Corpo de Cristo, é uma celebração que acontece um domingo depois da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade foi o domingo passado, o domingo passado foi o Pentecoste e nessa quinta-feira agora é no Corpo de Cristo. É o momento em que nós, cristãos e católicos, manifestamos a nossa fé através do sacramento da Eucaristia. Levamos Jesus através do sacramento da Eucaristia publicamente pelas ruas e fazemos a procissão. Essa procissão aqui em Varsóvia avançou na Igreja de São Batista e terminou então aí nessa praça Pio dos Ciegos. Foi uma procissão muito linda, nós beijamos, nós cantamos, nós professamos a nossa fé. Amém. 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 Si Christ is Maria Patria Filia. El di lui Santo. Eta mullaria. O que é que você está, Panie, o que é que você está, Panie. A CIDADE NO BRASIL 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 Bądźże pozdrowiony A CIDADE NO BRASIL 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 a Jesus vai estar com a vida, a Jesus vai estar com a vida. A procesão é um sábado e um sábado, um sábado e um sábado, um sábado que Jesus está em nós, É a gente está em nosso lugar. Amém. 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 Procesja dochodzi do ostatniego ołtarza zbudowanego wokół krzyża upamiętniającego pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku na ówczesnym Placu Zwycięstwa. Ołtarz przygotowany przez Wojsko Polskie. Śpiew poprowadzi chór reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją... W Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy. Te ruby serafinowie, Śląbie czystej wieśni włosy, Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy. Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy, Apostołów Tobie Rzesza, Urgoroków pełen chwały. Tobie, on, wynieść młość piesza, Męczelników w orszak biały, Ciebie poprzez okrąg ziemi, Zgłębij serca ile zdoła, Głosy ludów zgodzonymi, Wielbi święta wieś Kościoła. Pojawy mi się! Pojawedą się, Pojawionar Pojawowa o Lepiej Pojawomi Pojawody Pojawody Pojawowej Pojaw музika Pojawowy Pojawody Pojawowa Do tej prach para o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que essa bênção que foi dada hoje se estenda a todas as nações, se estenda a todas as pessoas, crentes ou não crentes, pessoas que vão à igreja ou que não vão à igreja, pessoas que acreditam ou que não acreditam, que essa bênção se estenda para todo mundo e que esse mundo possa ser um mundo em que todos nós possamos conviver com muito mais amor e muito mais harmonia. Então, desde Varsóvia, um beijo e nos vemos até o próximo vídeo. Um Corpo Cristo muito feliz para todo mundo.